E eu tô circulando a loja, mais uma cliente, tudo bom? Tudo bom. Como é que você chama? Maria Helena. Dona Maria Helena, que é do Amilinho, nome da minha tia. Dona Maria Helena mora onde? Mora aqui na saúde mesmo. Ah, mora aqui perto. E compra aqui, porque é perto ou porque é barato? Ambos. Tá com a vaca e o quê? O barato, gente, sempre sobressai. Porque aqui na Ultrafarma tem preço e qualidade. Posso mostrar o desconto de hoje, Maria Helena? Posso. Aqui, gente. Uau! De R$ 26,40 por R$ 11,29. É só na Ultrafarma. Você ainda pesquisa em Ultrafarma ou já vem direto? Não, normalmente vem direto pra cá. Ah, já confia. Não dá nem pra pesquisar mais, né? Ninguém bate a Ultrafarma. Não, ninguém bate. Pode ser. Maria Helena, mesmo morando aqui perto, você ainda, você pede por telefone ou pela internet? Normalmente eu venho pessoalmente. Ah, mas você, que não pode vir até aqui, tem um compromisso, tá lavando roupa, né? Não pode vir? Gente, pega o telefone, ó. Liga, que a Ultrafarma entrega o seu medicamento com o mesmo desconto que a Maria Helena vai ter estando na loja. Não precisa vir até aqui. Pode ligar ou entrar na internet, que a Ultrafarma entrega o seu medicamento com o mesmo desconto aí, ó, na sua casa. Anota o site ultrafarma.com.br ou pelo telefone 0-11-5591-1466. A Ultrafarma é completa, né? Sim, com certeza. Mas você, mesmo sendo perto, vem de carro, a pé? Eu vim a pé, porque é bem perto mesmo, né? Ah, então fica em casa, né? Agora, se você vier de carro, gente, pode parar no estacionamento da Ultrafarma, que é de graça. E melhor, tem manobrista. Quer mais o quê, né? É, tranquilidade total. Pois é, obrigada pela entrevista, boa compra. Ok, até mais, obrigada. Tchau, tchau.